As suas almas já são nossas, aqui o buraco é mais embaixo, aqui se o cê ficar mexendo com qualquer um, o pior acontece contigo, certo? De um cartão telefônico, acho que você vai entender futuramente as coisas, cara. Parceiro não, vacilão! Salve, salve minha tropinha, como é que vocês estão? De boa, tropa? Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão inscrever-se, certo? Ative todas as notificações do canal e clique também aqui no botão ao lado seja membro pra você ganhar aí emoji exclusivos do canal, certo? Tropa, também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que todas as vezes que eu for postar de novo, eu vou estar postando lá nos meus stories, tropa. É só você clicar no link e vir pra cá direto no canal, beleza? Se você ainda não faz parte do grupo Tropinha do Ez, mano, vai lá no meu Instagram agora, segue e clica no link que tá fixado lá no meu perfil, beleza? Tamo junto minha tropinha, bora aqui, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Caramba, velho! Olha onde que eu vim parar, mano! Cadê a tropa, tio? Cadê a tropa? Se vocês acham que vocês serão bem tratados aqui, os senhores estão muito enganados, pois vocês chegaram aqui com seus corpos, mas suas almas já são nossas. Vocês estão em Alcatraz, a prisão mais segura e severa do mundo. Então é por isso que eu digo que ninguém, extremamente, ninguém é capaz de fazer nenhum tipo de resgate. Entendeu, detento? Como assim, meu parceiro? Você entendeu, detento? Entendido, seu polícia. Ou você já quer ganhar 30 dias na solitária? Não, não, tô tranquilo, policial. Então olha pra baixo e não olha pra mim, certo? Vocês estão aqui para cumprir a sua pena e talvez serem libertados. Eu disse, talvez. Vocês serão encaminhados para a sua cela junto com seus parceiros. E eu digo, a primeira noite aqui... Não é nada, nada agradável. Vamos! Formem uma fila... E vamos entrando. Caramba, que lugar é esse? Vamos, detento. Vai ter aí uma companhia especial. Vai! E aí, detento? Vamos andando aí, certo? E não tenta nada. E não vai achando que aqui é aquelas cadeiazinhas aí que você já frequentou, que eu já li toda a sua ficha aí. Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui se o C ficar mexendo com qualquer um... O pior acontece contigo, certo? Aí, ó, seu polícia. Eu só quero cumprir minha pena de boa, tá ligado? Seu policial não. Se eu fosse policial, eu tava dentro de uma viatura, rapaz. Eu sou guarda. Você pode me chamar de seu guarda, certo? Caramba, eu tenho que aguentar essas fitas ainda. Demorou aí, ó, seu guarda. Vou estralar o C aí! Vai morrer, caramba! Hã? Você aqui? Parou por quê aí, detento? Parou por quê aí, hein? Parece que eu conheço aquele cara. O que foi, seu guarda? Eu não entendi. Parou por quê, tá surdo? Tem um tapa na orelha pra eu poder desensurnar você? Você quer um tapão na orelha, você fala. Não, calma aí, cara. Eu tô tranquilo aqui. Os caras estão ali meio que... Estão na situação ali, mano. Certo. Vou te dar um conselho. Briga que não é tua. Não se mete o dedo. Cuida da sua vida. É que cada um pega e cuida dos seus problemas. Você é advogado? Você não é. Então não vai querer defender ninguém aqui dentro, não. Certo? Cuida da sua vida. Demorou, seu guarda. Demorou. Deixa pra mim. Caramba, eu também não vou ficar aqui por muito tempo nesse bagulho aqui, não, mano. E outra. Essa daqui é a sua cela, certo? Bom, beleza. Caramba, já vou entrar no B.O. aqui, mano. Vamos lá. Já chega dessa discussãozinha aqui? Você aí, do fundo. Vamos parar logo essa briguinha sua aqui e você termina depois. Vamos, pra tua cela. Caramba, velho. Tinha que entrar e ficar na minha aqui de boa aqui, velho. Vai, detento. Senta lá no seu canto e espera eles acabarem aí, hein. Demorou, demorou. Eu achei que eu conheci esse maluco aqui de algum lugar, velho. Vou ficar de boa na minha aqui, mano. Da próxima vez que eu voltar aqui, eu espero que você quite suas dívidas. Ou então, eu vou afogar tua cabeça naquele vaso de bosta. Pigo da mãe. Situação que o maluco se entrou ali, hein. Situação o quê, parça? Tá falando o quê? É, qual foi, maluco? Tô de boa na minha aqui no bagulho aqui, rapaz. Tá achando o quê? Perim de carne nova. Mas o bom você baixar tuas asas é que você não tá na sua casa não, xará. Aqui as ideias é outra, certo? Aqui é a alca atrás, parceiro. Olha lá, maluco. E outra? Os bagulho aqui fica tudo aberto, mano. Os caras não fogem da parada lá. Cada um anda por... Muita treta, bicho. Muita treta, bicho. Maluco, os caras aqui... Ei, doido, tá pegando meu cigarro. Por que eu sou comédia do caramba? Isso aí. E aí, cara? Vai deixar o maluco ficar te cojindo assim na parada assim, maluco? Ele... Ele já foi, já... Já foi, mano. O cara tá longe aí. Que presidiário que eu sei que tá fazendo aqui no bagulho de alcatraz que tem medo dos outros, mano. Não, não é questão de ter medo não, velho. É questão de ter aí respeito com os mais velhos daqui. Eu acho bom você também já começar a aprender até isso. Como é que é, mano? Aí, eu tô vendo aqui que o bagulho é totalmente diferente de onde eu vim, tá ligado? Aqui a cela fica tudo aberta no bagulho. Os caras entram na cela dos outros de qualquer jeito aí, mano. Mas aí, cara, tu não me conhece, eu não te conheço, tá ligado? Mas eu vou te dar um conselho de vida, mano. Se você deixar os caras ficarem te coagindo aí, mano, vai chegar uma situação aí, cara, que você vai viver aí pros caras, tá ligado? Você vai viver aí, ó, lavando cueca dos caras o resto da vida. Mas aí... Não, não, não. É que... É que é complicado. Tem a lojinha aí da cadeia e aí os caras acabam... Os caras acabam que cobra, né? Que cobra aí. Aí acontece isso. Tu é viciado na parada, truta? Não, não, não sou viciado. Mas é que às vezes eu preciso de um cartão telefônico. Acho que você vai entender futuramente as coisas, cara. É melhor eu ficar de boa na minha. Papo reto, mano, papo reto. Mas aí, como é que tu veio parar aqui, meu parceiro? Parece que você não é um cara tão... Tão criminoso assim, mano. Parece ser meio de boa. Como é que você veio parar aqui, não bagulho aqui, mano? Eu... Eu matei o presidente. Como é que é, mano? Como com o cara assim? Eu fui contratado. Eu dei um tiro no presidente a 3 mil metros de distância. Exatamente 3 quilômetros com o alvo de sniper, por isso. Pode crer, mano. Pode crer. Papo reto. Mas aí, vou tirar um descansinho aqui, mano. Porque a viagem foi longa até aqui. Achei que a minha tropa ia vir aí me socorrer, tá ligado? Pelo visto eu tô sozinho no bagulho, mano. É uma coisa, cara. Não existe resgate pra quem está aqui. Não existe salvação. Você é solto pela justiça ou você é morto pelos detentos. Aqui dentro, ou é um ou é outro. Por isso que eu digo, faz o seu e fica na sua, cara. Tô te dando um toque de amigo. Se fosse qualquer outro ali, já tava te amassando na porrada, cara. É sério. E não pisa fora da cela, não. Por mais que fica aberta, tem a regra. Não pise fora da cela. Agora eu tô entendendo a situação do presídio aqui, mano. Que o bagulho fica tudo aberto. E aqueles malucos ali, mano. Que os caras ficam livres e leves soltos na parada aí, véi. É os mais chefão daqui. Eles têm alguns guardas aí na carteira, mas nem todos. Só do período aí de alguns horários. Mas são os mais casca-grossa e barra pesada. Bom, um deles você já conheceu. Aquele lá do meio é o que tava querendo aqui me bater. Não, mas aí. O bagulho é o seguinte, meu parceiro. Eu não vou ficar muito tempo nessa parada aqui não, tá ligado? Eu acho que a tropa vem me buscar. E eu tenho que manter a minha calma aqui. Ficar na minha pra não chamar atenção no bagulho, tá ligado? Vou fazer o seguinte, mano. Vou tirar um descansinho ali, porque a viagem foi longa. Depois a gente vai trocando mais ideia no bagulho aí. Demorou? Fechou. Vamos, velho. Deixa eu deitar aqui nessa parada aqui, que o outro pai tá quebrado, filho. Pelo menos o hang aqui é mais ou menos, mano. Os caras fizeram um hambúrguer aqui de qualquer jeito aqui. Mas tá bom, já tá descendo. Tomara que não seja de rápido. É hoje, é hoje. Que nós vamos pegar e vamos fazer picadinho de caloteiro, né? Ixi, mano. Caloteiro aqui não vive. Caloteiro aqui não anda. Tá achando que pega a parada na lojinha? Não paga? Tá achando que a vida é um doce? Tá achando que é mel, né? Não, meus parceiros. Tá achando que é doce? Então receba seu doce, filho da mãe do caramba. Hein? Sou comédia. Ô, louco, velho. Tá agredindo lá o cara que ia da mesma cela que eu, velho. Tá tirando esse maluco, mano. Tá achando que você pode pegar as paradas e não pagar nós? Hein? Tá tirando, mano. Esse maluco aí, ó lá. Folgado pra caramba, mano. Ó lá. Mano, o cara tem um canivete no bagulho, mano. Preciso dar um jeito pra me defender aqui nessa parada aqui, velho. Deixa eu ver se o guarda tá olhando aqui, mano, que eu vou pegar logo esse canivete aqui pra mim aqui também, mano. Boa. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu guardar aqui no meu bolso aqui. Ih, qual foi, tiozão? Fica de boa, hein? Agora tá pagando de medinho. Agora tá com medinho? Eu vou te matar aqui na frente de todo mundo. E aí, qual foi, mano? Aí, ô senhor, você não vai fazer nada no bagulho, não, mano? Vai ficar quieto na parada aqui? Caloteiro do inferno. É isso, é isso, rapaz. É isso, seu caloteiro. Tá achando o quê? Tá achando o quê? E aí, ninguém vai fazer nada no bagulho aí, não? Aí, seu guarda. Tá agredindo lá o maluco lá, velho. Tá tirando, mano. Aqui eu tô vendo que ninguém corre por ninguém, né, mano? Que é cada um por si mesmo no bagulho aqui, velho. Eu vou ficar esperto, mano. Mas aí, tô com o maior dó do maluco lá, velho. Caramba. Deixa eu ficar quieto na minha aqui, senão vai sobrar pra mim, mano. E eu não vou conseguir sair dessa parada aqui. Caramba, mano. Esse maluco já deve estar cansado de apanhar já, mano. E aí? Cadê o meu dinheiro? Eu vou cobrar até falar chega, parceirão. Cadê minha grana? Cadê a minha grana, parceirão? Caraca, velho. Esse maluco de novo. Cadê minha grana? Aí, maluco. Você não tá vendo aí que o cara tá cansado de tanto de apanhar em você, não, maluco? Aí, o cara já falou que já vai te pagar a parada aí já, ó, fera. Não precisa ficar vindo cobrar o cara no bagulho aqui, não, mano. Deixa o cara dar uma descansada. Aí, cala a sua boca, parceirão. Cala a sua boca. Você não entendeu que a caminhada aqui é reta? Se fosse torta, era contigo mesmo. Entendeu? Você tem que aprender a cuidar da sua vida. Ou senão, a dívida dele vai se tornar a sua dívida. Magrelo. Como é que tu sabe o meu nome, rapaz? Aqui nós sabemos de tudo. Você tem que entender que enquanto você tá chegando, nós já tá puxando toda a sua caminhada lá de fora, parceirão. E se você ficar aí querendo boicotar nós aqui, nossa cobrança, a dívida dele vai ficar aí pra você. E ainda vai ser o dobro. Então, você cala a boca e fica na sua, que aqui é nós, é nós. Quem manda é o Zalca. Certo? Aí, maluco. Certo? Se tu sabe meu nome, rapaz, então você sabe de onde que eu vim, tá ligado? Então, acho melhor você ficar na sua e a gente ficar na minha. Nós temos corres aqui dentro, nós vamos fazer os corres aqui dentro, você fica na sua aqui dentro. Já era. Eu não quero ouvir sua voz mais, hein? E você... Tá próximo aí, não adianta ficar fingindo que tá dormindo, não. Eu te meto a porrada aí em cima mesmo, seu filho da mãe. Amanhã eu quero minha grana. Serra pra fora, mano. Sai da minha frente, otário. Cara folgado, tio. Aí. Como é que os caras sabem o meu nome no bagulho, mano? Será que a tropa não vai vir me salvar mesmo não, mano? E esse cara aqui, velho? Vai me trazer muita dor de cabeça, já que ele sabe de onde que eu vim. Preciso ficar ligado e ficar esperto nessa fita aqui. Não acredito que eu vou ter que lavar banheiro de novo, mano. Faz muita cota que eu não faço essa fita aqui na cadeia, mano. E esse bagulho aqui é mó podre, velho. Cê é louco, velho. Tá me tirando. Não adianta não, porque agora eu vou te matar. Cê não vai ter dinheiro pra pagar, mas cê vai morrer. Eu vou te matar. Cê tá quase morrendo. Agora eu vou pisar na tal gargão. Vou te matar. Você vai vir. Sua peste do inferno. Cadê aquele bagulho que eu escondi aqui? O que é isso? O que cê tá fazendo aqui? Aí, troca. Não vou deixar você aí, ó. Matar esse cara é meu parceiro não, vacilão. Já que cê sabe quem que eu sou, magrela. Cê vai pra bala. Aqui, rapaz. Tá achando o quê, malandro? Tá achando o quê? Caraca, preciso esconder essa faca aqui, mano. Não, preciso esconder essa faca aqui, cadê? Caramba, rápido, 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 rápido. Acho que barulho é esse. Acho que barulho... Caramba! E aí, qual foi, seu guarda? Levanta a mão. Vem aqui. Calma, calma. Joga a faca no chão. Joga a faca... Joga a faca no chão. Calma, 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 cara. Calma. Vem aqui. Joguei. Pra sua... O quê? Vai ali, vai ali. Vai ali agora. Vai ali agora. Calma, calma, seu guarda. Calma, seu guarda. O que você fez? O que você fez? Ele matou meu amigo de cela. Ele matou meu amigo de cela. Você bateu num cara e assassinou um. Ele matou meu amigo de cela. Magrelo, a partir deste momento de tempo, você está indo pra solitária. Hã? Eu não posso ir pra solitária, não. Ele estava coagindo o cara ali. Eu não posso ir pra solitária, não. Isso será o seu fim. Acabou. Caramba, mano. Eu não podia cair aqui, velho. Mas também não podia deixar aquele maluco fazer aquilo lá com o cara, não. Calma, meu contínuo. Você está falando sozinho demais. Você vai ter muito tempo pra falar sozinho dentro dessa solitária. Vai. Pra dentro. Anda. Aí, eu sou polícia, seu guarda. Eu sou polícia, não. Eu sou guarda, já disse. Eu não fui nada de errado, não, mano. Eu não fui nada de errado, não, seu guarda. Você é inocente, né? Você está aqui à toa, né? Pra dentro. Anda. E reflita bem em tudo que você fez, bandidinho marginal. Caramba, velho. E agora? Eu não podia ficar preso aqui nesse lugar aqui, não, cara. Se a tropa tentar contato comigo, o que eu vou fazer, mano? Eu não podia ficar preso aqui, não. Eu não podia ficar preso aqui. 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 Eu não podia ficar preso aqui.